Pra falar do time alviverde que acaba de embarcar pra Santos, uma ótima tarde pra você, Alê. Boa tarde, TT Mota, boa tarde aos meus amigos, meus colegas presentes aqui no nosso Bate Pronto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte da Jovem Pan News, tanto no rádio, no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O Curitiba teve o último treino antes de pegar o Santos hoje pela manhã na Santa da Graciosa, hoje bem mais cedo, já que o Curitiba normalmente, habitualmente, treina no período da tarde, hoje a atividade começou 7h30 da manhã, a apresentação foi 7h30 da manhã, um pouco depois o Thiago Kozlowski iniciou o trabalho, aquele último treino, a última preparação pra enfrentar o Alvinegro Praiano, o jogo amanhã, 9h30 da noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Vila Belmiro, transmissão, é claro, nossa aqui, da Jovem Pan News FM. E pra essa partida, o Kozlowski deve ter apenas uma novidade, não deve mexer muito no time que vem atuando, ele vai ter de novo o William Farias à disposição, o William Farias sentiu a posterior da poxa esquerda, antes da partida contra o Palmeiras, ele sequer ficou no banco de reservas, e deve voltar naturalmente ao time titular, inclusive, a vestir a abraçadeira de capitão do Curitiba, o Henrique foi o capitão na partida anterior, na derrota diante do Palmeiras. Então, o William Farias deve ser a única mudança nesse meio campo, o Curitiba também conta com o Reinaldo entre os relacionados, o Reinaldo ficou no banco de reservas diante do Cuiabá na última quarta-feira, por uma questão também de sacrifício, o Reinaldo não estava 100% ainda, totalmente pronto, ainda com pouco de receio, por causa da fratura que ele teve no braço, aquele choque no treino com o Vitor Luiz, mas, como o Curitiba tinha o Maurício Antônio ainda voltando de uma lesão muscular, não tinha o Curitiba por conta da fratura na face, o Henrique estava suspenso, só tinha os dois garotos, o Thalisson e o Jean Pedroso, o Reinaldo acabou ficando no banco, mas não foi utilizado. Na partida passada contra o Palmeiras, o Henrique voltou, foi titular ao lado do Thalisson, o Thalisson ganhou a posição do Jean Pedroso, o Jean ficou à disposição no banco de reservas. E agora o Reinaldo, já mais confiante, já mais inteiro, já com mais treinamentos, mais atividades feitas no CT da Graciosa, está em condições melhores, o Reinaldo também viajou para Santos, fica à disposição do Kozlowski, mas a tendência é que a zaga seja mantida com o Henrique e com o Thalisson Gabriel, o garoto que ganhou a posição por uma questão de necessidade contra o Cuiabá, e agora segue como titular da equipe do Curitiba. O provável coxa tem o Gabriel no gol, Natanael na direita, Thalisson, Henrique e o Vitor Luiz, ou o Jamerson, pode haver uma troca na lateral esquerda, mas o Vitor Luiz ainda segue como mais cotado para começar como titular. William Farias, Matheus Bianchi, Seba Gomes, Marcelino Moreno, Robson e Sleis e Mane. O Curitiba não tem suspensos para esse jogo de logo mais, jogo de amanhã à noite, e o Curitiba tendo a volta do seu capitão, o que faz falta, mas assim, foi muito bem com ele, duas vitórias seguidas, o William Farias entrou no time, deu um novo gás para o Curitiba, mesmo assim, contra o Cuiabá, o deslize em casa, estava perdendo por 1x0, abriu o time, tomou dois gols no final, 3x0, e aí os 2x0 contra o Palmeiras. O Curitiba tentando, mais uma vez, se reencontrar no Campeonato Brasileiro, mais uma vez jogar contra os números, contra os 98,9% de chance de rebaixamento, e mais uma vez contra o adversário da parte de baixo da tabela. O Santos, que está logo acima, é o 18º, mas são 10 pontos de diferença. O Curitiba tem 20, o Santos tem 30, e o Goiás, 16º, primeiro time fora da zona, com 31 pontos. O Curitiba tem 10 jogos para tirar 11 pontos do Goiás e escapar do rebaixamento para a segunda divisão do ano que vem. Importante retorno do William Farias, e acho que o torcedor Coxa Branca fica um pouco mais tranquilo de saber que o William Farias está relacionado e viaja, né, Linha? É, o William Farias fez muita falta contra o Palmeiras, né, foi um desfalque bem sensível, porque ele tinha dado uma consistência defensiva muito grande naqueles dois jogos que o Curitiba venceu, né, e evidente que o retorno dele dá um alento, porque a defesa tem sido um ponto fraco, né, o Curitiba tem a pior defesa do campeonato, está beirando aí os 60 gols, né, sofridos. Enfim, eu acho que o William Farias é um cara... Falta um, Linha. Falta um, né? A meta! 59, pior defesa. É, já um gol para atingir a meta, né, de 60 gols aí. Foi o que tomou aquela defesa que ano passado tomou gol pra caramba, tomou 60. Agora tem 59, faltando 10 jogos. É, então, com 29, né, se tomar um gol amanhã já atinge uma média superior a 2 gols por jogo, né, porque 60 em 29 jogos dá 2,0, uma dízima periódica ali, né. Mas, enfim, é um desempenho... O América de Natal com a pior defesa da história, né, tomou em 80 a gols em 2007. Pois é, você vê, o time está com 29 gols marcados e 59 gols sofridos, né. Se fizer um gol e sofrer um, vai, tipo, ter sofrido o dobro de gols do que marcou, né. É o reflexo aí dessa posição no campeonato, né. Curitiba é um time que não marca gol em ninguém e toma gol de todo mundo. Então, é por isso que está na posição que está no campeonato, né. Então, ele toma o dobro de gols do que marca. Então, o que que acontece? Se toma 2 e marca 1, vai perder sempre de 2 a 1, né, a média de resultado do Curitiba no campeonato. Em 28 jogos, 20 pontos ganhos, né, só 5 vitórias e 5 empates, 18 derrotas. É uma estatística muito negativa para quem entrou na Série A retornando, né, ou é segundo ano, né, que o Curitiba está na Série A, né. É, assim, um projeto muito mal calculado. É deprimente ver essa situação do Curitiba no campeonato. Não há recuperação, o rebaixamento já é líquido e certo, como é o do América, né, que também não tem chance de recuperação. Quatro vitórias, o América pior ainda do que o Curitiba, né. Perdeu um jogo a menos, mas também tem 57 gols e 31 marcados. Estão muito pertinho ali. Então, isso explica o desempenho desses dois times na tabela, né. Eles estão a 10 pontos, a 11 pontos de saída da zona do rebaixamento. Então, é difícil. Como é que você vai projetar em 10 partidas, 7 vitórias para o Curitiba se manter, né, porque o Curitiba precisaria chegar pelo menos a 40 pontos aí para ter uma luz, né. Então, 40 pontos, você precisaria de 21 pontos, vamos supor, né, 7 vitórias em 10 jogos, ganhou 5 em 28. Então, você faz aí uma projeção de um aproveitamento de 23% até aqui no campeonato, é difícil que o Curitiba mude o seu aproveitamento para quase 100%, né, ou 70, 80% de pontos para poder atingir a meta de 40, 43 pontos, 45 pontos, sei lá. Mas é irreversível a situação, infelizmente. E o planejamento, na minha opinião, já devia começar rápido, né. Não dá para esperar dezembro para pensar em demissões, em trocas, em olhar o futuro. Se fizer isso, vai começar errado já 2024, porque vai fazer as coisas tudo no afogadilho, né. Vai começar o campeonato paranaense, que é 15 dias depois, né, do início do ano, já montando, trocando o pneu com o carro em movimento, como aconteceu nesse ano, né. O Curitiba não teve um planejamento que fosse bem executado. Começou com o treinador, aí quando deu o timing para trocar o treinador, que era o Antônio Oliveira, o que o Curitiba fez? Levou o Antônio Oliveira para uma intertemporada em Atibaia, né, entre o Paranaense e o Brasileiro. Aí esperou a primeira rodada do Brasileiro para demitir o Antônio Oliveira. Então, ali foi um primeiro erro. Aí, ok, veio o Antônio Carlos Zago. É, o Antônio Carlos Zago ficou 12 rodadas, até a 12ª rodada do Brasileiro. Tinha sido eliminado na Copa do Brasil. O resultado já não estava vindo. É, e ele foi tendo sobrevida, sobrevida, apesar de não ganhar no campeonato. É, esperaram a 12ª rodada para demitir o Zago. E aí colocaram o Thiago Kozlowski na função de técnico interino. Né, é, interino significa, no dicionário, que o cara está lá para ocupar uma posição até que venha um outro que vai ocupar efetivamente aquela posição. O Thiago teve um bom desempenho em 4 jogos, disputou 12 pontos, conquistou 10, efetivou-se o Thiago. E aí veio a sequência de 8 derrotas, né? E agora, acho que não é hora de trocar o Thiago Kozlowski, porque não vai resolver absolutamente nada, né? Não vai ser a troca de um treinador agora que vai fazer o Curitiba escapar, ganhar os 10 jogos que ele tem para disputar. Então, assim, acho que o grande erro que determinou todo o curso ruim da temporada foi aquele momento em que o time tinha sido eliminado no campeonato paranaense e tinha sofrido para ganhar nos pênaltis do Criciúma. teve aquele intervalo entre o brasileiro e o início, entre o paranaense e o início do brasileirão, esperou a primeira rodada, inclusive garantiram a permanência do Antônio Oliveira na coletiva durante a coletiva no pós-jogo. E no dia seguinte, diante da pressão da torcida, de alguns conselheiros, houve a demissão do Antônio, que foi para o Cuiabá, né? Que está aí hoje na tabela em 11º lugar, com 37 pontos, quase o dobro dos pontos que o Curitiba ganhou no campeonato, com o mesmo treinador que o Curitiba achou que não servia para ele. E o curioso, né? Que a gente fala de confronto direto, porque o Santos também está ali brigando para escapar, mas a diferença entre eles, apesar de apenas uma posição, é de 10 pontos. E aí a gente vê, né? Depois de uma goleada que o Santos sofreu por 7x1 para o Inter, muitas manchetes, muitos comentários de que o Curitiba vai utilizar isso a favor, né? Para se motivar, mas quem que vem mais desmotivado? O Santos que tomou 7x1 do Inter ou o Curitiba que perdeu dois jogos no Couto Pereira? Porque a gente poderia até falar, vai jogar fora de casa e tal, mas não faz diferença, né? Jogar dentro e fora não faz diferença. Detalhe, torcida Santista já esgotou os ingressos para a partida de amanhã. O time tomou 7 e o torcedor promete lotar amanhã. Vila Belmira vai estar o verdadeiro Caldeirão. O Santos pode deixar a zona de rebaixamento. Eles vão quebrar tudo, né? O Santos pode deixar a zona de rebaixamento se vencer. E o Curitiba está muito longe disso. E a gente viu o time nos últimos jogos errando demais, principalmente dando espaço no meio campo. Claro que eu acho que o William Farias pode ser um jogador que vai trazer um pouco mais de segurança nesse meio campo do Curitiba, mas Samaris errou demais, né? O próprio Bruno Gomes não conseguiu ajudar. O Matheus Bianchi também voltou a falhar. Ele que estava sendo inquestionável a presença dele no time. Então, eu acho que o próprio Thiago Kozlowski, ele às vezes não sabe mais o que fazer, né? Quais alterações ele pode fazer para mudar, porque o elenco que ele tem na mão é limitado.